Arassatuba vai completar 116 anos e vem aí uma série especial que vai contar histórias incríveis de um passado glorioso. E todo mundo ia para a Praça Rui Barbosa. A gente é muito grato pelos nossos antepassados e por isso decidiu, optou-se por demolir a igreja. Terra dos Araçás, 116 anos de história. Série em oito episódios que você confere a partir do dia 21, o intervalo comercial do primeiro impacto interior. Tchau.